Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Como comparar, que és boa beleza, boa natureza Para ser nem mar, nem roxão Em som brilhante, noite sirena De comparar, com corbosura, digo gordo Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Um comparar, que és boa beleza, boa natureza Para ser nem mar, nem roxão Em som brilhante, noite sirena De comparar, com corbosura, digo gordo Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Como comparar, que és boa beleza, boa natureza Para ser nem mar, nem roxão Em som brilhante, noite sirena De comparar, com corbosura, digo gordo Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Com comparar, que és boa beleza, boa natureza Para ser nem mar, nem roxão Em som brilhante, noite sirena De comparar, com corbosura, digo gordo Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Como comparar, que és boa beleza, boa natureza Para ser nem mar, nem roxão Em som brilhante, noite sirena De comparar, com corbosura, digo gordo Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Como comparar, que és boa beleza, boa natureza Para ser nem mar, nem roxão Em som brilhante, noite sirena De comparar, com corbosura, digo gordo Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Como comparar, que és boa beleza, boa natureza Para ser nem mar, nem roxão Em som brilhante, noite sirena De comparar, com corbosura, digo gordo Pelo horizonte, enfeita-te um bom pôr do sol Um arco-íris, um vento destacado A mim já me queria ser poeta Como fazer um mar de poesia Como comparar Um arco-íris, um vento destacado Um arco-íris, um vento destacado Legenda Adriana Zanotto